Olá meninas e meninos, hoje eu vim mostrar o que eu ganhei no sorteio da Júlia Espeiro da Vaidade, quem tá me ligando, nem sabe, no sorteio tá do canal da Júlia Espeiros da Vaidade, tá bom? Foi engraçado porque eu nem me lembrava mais desse sorteio, até comentei isso no Facebook, que eu nem me lembrava mais desse bendito sorteio, não lembrava mesmo, gente, é tanto sorteio que eu participo, que eu não me lembrava desse sorteio, eu pensei que era só tinha sido só uma vez e tudo, que não tinha dado continuidade, eu nem liguei mais pra ver nada de negócio de sorteio, eu nunca ganhei, eu tava dormindo no sofá, tava dormindo no sofá, quando eu vejo meu celular vibrar, você ganhou o sorteio, gente, a emoção não foi tanto que eu caí do sofá, eu caí do sofá, ainda dormindo, ah, o que? eu perci, aí ela falou, não, fique calada, porque eu não soltei ainda o vídeo do solteio, não ganhei nada, eu também fiquei na minha, mas eu tava mais somolenta que outra coisa, eu passei o meu endereço pra ela tudo direitinho e voltei a dormir, voltei pro sofá a partir do que eu tava assistindo televisão e fui dormir, aí, pronto, um dia, fui trabalhar, e todas as minas parabéns, Julie, você ganhou o sorteio, então eu falei pra você, aquele que eu voltava todo, eu falei que sorteio que eu ganhei, eu comigo, que sorteio, depois que eu vim me lembrar que foi o sorteio da Julie, né, a louca, e pense na felicidade de ter ganhado uma maleta de maquiagem da FENZA, que eu tava atrás pra comprar, tava louca pra comprar essa maleta, e eu ganhei no sorteio, que é essas aqui que tá na caixinha, eu guardei a caixinha, tem que deixar tão bonitinha pra vocês, ela vem nessa caixa, escrito FENZA, make up, tá, eu já lasquei, eu venho aqui, aqui dentro da maleta, tá, eu vou abrir a caixinha pra vocês verem, veio embalado, certinho bonitinho, e chegou rápido, e a maleta é assim, transparente aqui na frente, pra vocês verem, e aqui atrás, ela é assim, nem o papelzinho daqui eu tirei ainda, ó, ó, não é linda, é uma maletinha, é uma maletinha, né, eu vou abrir lá aqui em cima, e vou mostrando item por item, pra vocês, a Julie mandou uma caixinha, eu amei a caixinha, muito obrigada, a Julie, pelo carinho que você tem por mim, né, muito obrigada, e quando eu posto, você pôr no seu canal, assistindo seus vídeos, não é assim, você pintou, então eu abri a maleta, aí ela vem com isso aqui, tá, que é onde estão as maquiagens, aí aqui você abre, ó, vou tirar isso aqui, vou botar aqui em cima, eu não usei nada ainda da maleta, porque eu queria mostrar a vocês, tá bom meninas, ainda vou usar, fazer bastante maquiagem com elas, vem, até pode deixar tampado, vem quatro paletinhos de sombra, eu vou tampar, porque senão eu vou ficar com medo de, de derrubar, peraí, deixa eu sumir um pouquinho aqui, eu vou botar em cima da cama, eu vou tampar, porque aí dá pra mostrar, as outras vezes, esse vídeo que eu vou tá fazendo na cama e alguém gravando, mas como não tem ninguém pra gravar, eu vou fazer assim mesmo, só que isso é bom, bom, eu vou começar por aqui por cima, tem quatro, tem três brilhos, um rosinha, um colô e um mais até o lado, aqui, três brilhos labial, vem com esse daqui, três lápis, eu acho que um de boca, né, vem três batons, aqui do lado, esses batons são lindos, três batons, vem um apontador, um pincelzinho, vem mais dois pincéis, não, pra ver, porque eu não tô vendo no espelho, vem um pó compacto no meio, tá, esse aqui parece que é a cor ideal pra minha pele, vem quatro paletinhas dessas, duas de cada lado, tá vendo, quatro paletinhas dessas, aqui, aqui é só que é blush, vem quatro blushes, um, dois, três, quatro, quatro blushes, e vem esses potinhos aqui, que eu acho que é sombra solta, tá, então esse aqui é o que vem da maletinha, pra vocês, tá, então esse aqui é o que vem da maleta, eu vou botar aqui em cima da mesa, em cima da mesa, em cima da cama, aqui é a cartinha que ela me mandou, junto com o cartãozinho, Júlia Gentil, espelho da vaidade, o cartãozinho da Júlia, o cartãozinho da Júlia, que eu vou deixar aqui no meu espelhinho, de recordação, o cartãozinho da Júlia, tá, e aqui é a cartinha que a Júlia me mandou, cartinha que a Júlia me mandou, eu amei, tá, desejo tudo de novo pra você, o mesmo que você me desejou, sucesso, que Deus abençoe, a cada dia a mais, e muito obrigada também pela sua amizade, tá bom? Adorei, fiquei muito feliz de ter ganhado o seu sorteio, e eu posso participar de novo? Vai que eu ganhei, bom, veio, veio uns negocinho aqui, que eu não sei direito o que é, mas depois ela me diz, né Júlia? Eu sou meia tantã, tá, algumas coisas, veio uns negocinho aqui, uma amostra de perfume, da Natura, essa amostra de perfume, veio esse negócio aqui, que eu não sei o que é, mas depois você me diz o que é, tá? Isso aqui, veio um bocado aqui no saquinho, não sei o que é, eu realmente não sei o que é isso aqui, mas ela mandou pra mim um bocado, não sei pra que serve, isso aqui. Mandou também, é, uma amostra do shampoo postificante, que é esse aqui, mais um, essas cordas, não sei o que é, veio junto com o pacotinho, não sei, isso aqui, uma amostra de shampoo postificante, que eu vou usar, digo a você se eu gostei ou não, e mandou três máscaras, isso aqui, essa aqui é máscara, mandou três máscaras, eu fico bonitinha de máscara, ó, eu de máscara, deixa eu botar pra vocês verem, eu fico bonitinha de máscara, ó, que lindo, tô bonitinha de máscara, tô, né, passando uma luca no vídeo de máscara, ai, meu brinco, prendeu, vixe, minha frente tá quebando os pratos, me mandei a lavar os pratos, mas resolveu quebrar os pratos, então, três máscaras, um adesivo da bandeira do Brasil, e um comando a patriótica esses dias, faz obrigada, um esmalte, Bic Universal, esse aqui, esse aqui é o Primavera Verão, Borel, e esse chaveiro, essa mãozinha, que ela pisca, ó, ela tá piscando, dá pra ver? E a mãozinha pisca, eu vou botar toda a minha chave, já, tem o meu chave, deixa eu ver, eu já ia perguntar o que é isso aqui, isso aqui, eu não sei o que veio aqui dentro, tá jogado por aí, aí veio essa esponjinha, e um sabonete de osso, cheiroso? Então, isso aqui foi, o sor, coisa do sorteio, minha maletinha no sorteio, umas coisinhas que ela mandou pra mim, e eu adorei, né, tá minha malinha daqui, pra não cair, minha malinha fica aqui em cima, vocês já já viram o vídeo do cantinho atualizado, então fica tudo ali em cima, então essa aqui é a minha maleta, ei, gostei, velho, então, Julie, muito obrigada, o meu WhatsApp tá finalizado, se não me querem falar comigo, e alguma desesperada, porque o celular tá zum, 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 depois eu vejo o que é, então, meninas, isso aqui foi a minha maletinha que eu ganhei do sorteio da Julie, o canal da Julie tá aqui, vai tá aqui, o link aqui embaixo, tá nisso, participe, que vai ser o ano todo, ela sorteando essas maletas da Fenza, é festival de maletas pra vocês, então, não esqueça de passar no canal da Julie, se inscrever e participar do canal da Julie, que vocês vão adorar os vídeos da Julie, eu me acabo de ler com a Julie, espelho da vaidade, um beijo e cheiro pra todos, até o próximo vídeo, vai, vai.